Bom dia, Eduardo Peixoto, tudo bom? Sandra Almeida Eduardo, eu acho uma falta de respeito desse cidadão com o prefeito O prefeito é uma autoridade da cidade Independentemente de qualquer outra coisa Outra coisa também Ele está protegendo sim a população Eu estou com ele nessa, entendeu? Mas eu vou lhe dizer As pessoas não têm amor nem pela sua própria vida Coloca sua vida em risco Sabendo que em bares Muitas pessoas já pegaram Eu conheço muita gente que pegou em bar E as pessoas não querem saber Agora esse cidadão aí tenha cuidado Porque o Covid não faz acepção de pessoas não, viu? Quando a pessoa estiver naquela situação Aí vai se arrepender Porque a vida de um é igual a vida do outro As pessoas têm que ter responsabilidade E ter respeito pelas pessoas Essa é a minha opinião, Eduardo Tenha um bom dia Bom dia, Eduardo A gente fica muito triste Porque o povo não respeita Solta cada palavrão com o prefeito Com o governador Está vendo que eles estão fazendo o bem pela gente Pelo próximo São muito safados Eu fico horrorizada Fico revoltada Com a falta de educação Com a falta de respeito De obediência Por isso que as coisas É do jeito que é Porque o povo não sabe obedecer Não sabe respeitar Eu fico triste Cada palavrão que solta com o prefeito Com o governador Com tudo Gente, que é isso Que falta de respeito Que falta de amor pelo próximo É terrível É revoltante mesmo Revoltante Tem que respeitar Tem que obedecer Bom dia, Eduardo Era bem feito Que nem prefeito Nem governador Se importasse Deixasse realengo Quem quisesse escapar Escapaz Quem não quisesse Está se esforçando Ninguém está fazendo nada Porque se esse decreto Fosse cumprido Direitinho Tudo isso já estava diminuindo Aí fica todo mundo reclamando Querendo auxílio disso Auxílio daquilo Minha gente, vamos colaborar Para ver se as coisas melhoram Mas fica todo mundo aglomerando Reclamando mal de sua cervejinha Sua soarrinha E sua saúde, criatura Está onde? É que nem a mulher diz Tem gente que não serve nem para adulto mesmo É só para complicar a vida dele E dos outros Bom dia, Eduardo Desses decretos que fizeram aí Esse da bebida Foi o melhor que fizeram Agora que Esse pessoal aí Não tem o direito De estar escolhendo Para ninguém não As leis A justiça Tem que tomar providência Porque senão vai virar bagunça Então bom dia Bom dia Eduardo Peixoto Eu achei fraco Esse cidadão Não respeita o prefeito Não respeita a sociedade Sabe que é feito um decreto Tem que ser respeitado Mas ele se impôs Ao cúmulo do absurdo Ele deveria ser chamado Para o judiciário Ser punido pelo que ele fez Por respeitar o prefeito E respeitar também a sociedade E as leis Do município Que o prefeito Ele pode omitir leis E tem que ser respeitadas Obrigado